O que você classifica ele? Qual a visão que o senhor tem dele? Bom, eu não conheço o Boulos, nunca vi. Parece que os pais são da Universidade de São Paulo, mas eu não os conheço também. Agora, eu tenho notado como o Boulos procura se desempenhar. Primeiro, ele mostrou uma coisa que é importante, dedicação às causas populares. Foi morar mais perto dos bairros populares, ele está muito ligado a esse movimento de sem-teto. Ele, quando fala, me dá a impressão, embora ele não seja conscientemente, provavelmente, de imitar um pouco o Lula, é o jeitão dele, parece o Lula. Só que o Lula tinha o sindicalismo por trás dele, que é uma coisa mais ampla do que simplesmente ocupações. Então, o Boulos, eu acho que simboliza nesse momento a insatisfação de muita gente com a vida na cidade grande. Vai ser uma liderança que veio para aparecer? É possível, é provável. Você pega os próprios ronais e o valor está subindo, é o Boulos. Foi o Lula, foi assim também. O Lula tinha, a meu ver, mais consistência, porque tinha um partido, que ele controlava mais do que o PSOL, que é um partido que tem um estigma mais forte do que o PT naquela época tinha. O PSOL aparece como se fosse um partido mais ligado a movimentos contra a ordem estabelecida. Ora, o Brasil está numa fase de crescimento, as pessoas preferem a ordem à não-ordem. Então, esse vai ser o problema que o Boulos vai ter que enfrentar. Ele, como sabe, ele provém da classe média, ele vai falar de um jeito que vai tentar contemporizar. Acho, tem a sensação de que é uma liderança que está em emergência. E hoje, bom que haja lideranças desse tipo, que contraponham a tudo que está aí, uma visão, uma esperança de um futuro melhor para os que mais precisam. O senhor acha que ele pode ajudar a acabar com o hegemonismo do PT nas esquerdas? Ah, já ajudou bastante, né? Você vê que, pelo que eu vi os resultados das eleições no Brasil todo, o PT não teve mais a expressão que teve no passado. Bom, mas isso não significa que o PSOL o haja substituído. Nós estamos vivendo um momento que é mais de centro-direita e mesmo de direita do que outra coisa. Esse é o momento, está refletindo ainda, que foi aquele movimento que levou o Bolsonaro ao poder. E agora as pessoas percebem que é preciso um pouco de ordem na casa para poder voltar. Tem o que mais ambiciona, que é um pouco de renda, emprego, trabalho, essa coisa toda. Acho que sim, acho que é um sinal de que você vai... Pô, é bom, hein? Você é democrático, vai ter uma força que se opõe àqueles que estão mandando. É bom. Na sua...